Olá crocheteiros e crocheteiras, hoje eu vou estar gravando essa peça para colocar em cima do fogão. Essa peça cabe para um fogão de cinco bocas e seis bocas. Para confeccionar essa peça nós vamos usar o fio de número 6, eu usei um na cor rosa, mas vocês podem usar a cor de suas preferências. Eu usei esse de 710 metros e foi quase tudo. Vamos usar também uma agulha de número 4, essa somente para fazer as correntinhas. Para crochetar nós vamos usar uma 3,5 milímetros e vamos usar também uma tesoura para os arremates. Os materiais são esses, então é isso. Queria pedir também para quem não é inscrito no meu canal já se inscrever para não perder nenhuma novidade. Então, vamos ao passo a passo. Com a agulha de número 4, nós vamos fazer 97 correntinhas. Feito as 97 correntinhas, agora nós vamos trocar a agulha pela 3,5. Agora, nós vamos voltar na quinta correntinha. Nós vamos fazer 3 para o ponto alto, uma de separação e na quinta correntinha nós fazemos um ponto alto. aqui já dá um quadradinho. Fazemos uma correntinha, pulamos uma de base aqui embaixo e vamos fazer na próxima um ponto alto. e assim nós vamos fazer até o final, fazendo uma correntinha, pulando um de baixo e vamos fazer um ponto alto, assim formando quadradinhos. chegando no final, terá 47 quadradinhos. já fiz aqui os 47 quadradinhos, agora nós voltamos com quadradinhos também. aqui na ponta, no início sempre vamos subir 4 correntinhas, que é 3 do ponto alto e uma de separação. e agora vamos fazer 13 quadradinhos. sempre fazendo uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. assim formando quadradinhos. assim formando quadradinhos. Feito os 13 quadradinhos, agora nós vamos fechar um quadradinho. fazendo um ponto alto dentro do quadradinho e outro no ponto alto, que aqui dá 3 pontos altos. agora nós vamos fazer 19 quadradinhos. agora nós vamos fazer 19 quadradinhos. agora nós vamos fechar um quadradinhos. agora nós vamos novamente fechar um quadradinho. fazemos um ponto alto dentro do quadradinho. e um em cima do ponto alto. do ponto alto. e um em cima do ponto alto. e agora nós terminamos a carreira fazendo 13 quadradinhos. Terminei os 13 quadradinhos. Agora nós vamos voltar fazendo 12 quadradinhos até chegar nesse quadradinho aqui, vamos fechar ele. Agora são 12 na volta. Aqui na ponta sempre vamos subir 4 correntinhas, que 3 é do ponto alto e 1 de separação. Já fiz aqui os 12 quadradinhos, agora nós vamos fechar esse aqui da frente. E em cima desses 3 pontos altos, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fechar o outro do outro lado aqui, outro quadradinho. E agora até chegar no outro coração, nós vamos fazer aqui dentro 17 quadradinhos. Já fiz os 17 quadradinhos, agora nós vamos fechar esse aqui da frente. E fazer pontos altos em cima desses 3 pontos altos. Vamos fechar esse aqui também, esse seguinte aqui. E terminamos com 12 quadradinhos. Coisa mais incrível, começo a gravar, começa a barulheira. Socorro! Já terminei a carreira com os 12 quadradinhos. Agora nós vamos voltar fazendo 11 quadradinhos. Sempre subindo 4 correntinhas para voltar. E aqui nós vamos fazer 11 quadradinhos. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. E aqui nós vamos fazer 12 quadradinhos. nós vamos fechar o da frente e aqui em cima dos pontos altos nós vamos fazer ponto sobre ponto agora nós vamos fazer ponto fechamos mais um quadradinho e agora nós vamos fazer 15 quadradinhos feitos os 15 quadradinhos nós vamos para o próximo coração então aqui nós vamos fechar esse quadradinho e vamos fazer ponto sobre ponto até chegar do outro lado e vamos fechar o outro quadradinho e aí terminamos com 11 quadradinhos chegamos do lado de cá e vamos fechar o outro lado e vamos fechar esse quadradinho e agora nós terminamos a carreira com 11 quadradinhos terminando os 10 quadradinhos depois do segundo coração agora nós vamos voltar com 9 quadradinhos lembrando que no início sempre é 4 correntinhas e agora nós fazemos 9 quadradinhos e vamos fechar o outro lado e vamos fechar o outro lado e vamos fechar os 9 quadradinhos fazer ponto sobre ponto e fechar esse daqui e então fechei esse quadradinho Fiz ponto sobre ponto, agora nós fechamos o outro quadradinho do outro lado aqui. Agora nós vamos fazer até chegar ao outro lado, faltando um quadradinho, vamos fazer 13 quadradinhos. Já fiz aqui os 13 quadradinhos, até chegar um quadradinho antes dos pontos altos, que nós vamos fechar esse quadradinho. Vamos seguir fazendo os pontos altos, em cima de cada ponto alto. Aí vamos fechar mais um lá na frente. E vamos terminar fazendo 10 quadradinhos. Já terminei os pontos altos, um em cada ponto de base. Agora nós vamos fechar esse outro quadradinho. E aí terminamos a carreira com 10 quadradinhos. Terminei os quadradinhos, que eram 10, eu falei aqui no início que eram 9, mas agora aqui na volta que são 9 quadradinhos. Então, quando eu falei lá no início dessa carreira que eu terminei com 10, era 10 quadradinhos. Agora é 9 quadradinhos, até chegar no quadradinho antes dos pontos altos. Que esse nós vamos fechar, fazer os pontos altos, e lá na ponta do outro lado nós vamos fechar mais um quadradinho. Fiz todos os pontos altos e chegamos aqui do outro lado, onde nós vamos fechar mais um quadradinho. E agora no meio, antes de chegar no quadradinho antes dos outros pontos altos do outro coração, nós vamos fazer 11 quadradinhos. E já fiz aqui os 11 pontos altos, até chegar no quadradinho antes dos pontos altos, que nós vamos fechar esse aqui também. Sempre um antes e um depois. Fechamos esse, fazemos pontos altos, um em cada ponto de base até outro lado, que vamos fechar mais um quadradinho. E terminar a carreira com 9 quadradinho. Já fiz os pontos altos e cheguei aqui no quadradinho que nós vamos fechar. Agora nós só fechamos esse quadradinho, e vamos terminar a carreira com 9 quadradinhos. Depois volta com 8 quadradinhos. Já terminei a carreira com os 9 quadradinhos, e voltei fazendo 8 quadradinhos, até chegar um antes dos pontos altos. Agora nós fechamos esse quadradinho, e seguimos fazendo pontos altos, em cima dos pontos altos, e lá na frente nós fechamos mais um quadradinho. Vou adiantar aqui e já volto. Já terminei os pontos altos aqui. Agora nós vamos fechar esse quadradinho, e vamos fazer 9 quadradinhos, até chegar um quadradinho antes dos pontos altos do outro coração. Fazemos 9 quadradinhos, até chegar aqui, fechamos esse, fazemos os pontos altos, fechamos esse, e vamos terminar com 8 pontos altos, 8 quadradinhos. Depois nós vamos virar, vamos fazer 8 quadradinhos, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, e aqui novamente 9 quadradinhos, ponto alto sobre ponto alto, e vamos terminar com 8 quadradinhos. Eu vou terminar essa carreira, fazer a outra, e volto pra nós dar continuidade. Já fiz as duas carreiras que eram iguais, os mesmos pontos, então, aqui são 3 vezes que é de 8 quadradinhos. Essa e essa carreira foram iguais, aqui dentro também, entre os corações, 9 quadradinhos. Agora, voltando com 8, nós vamos fazer 11 pontos altos aqui, e aqui vai ter um quadradinho, até marquei aqui já. Então, eu vou fazer até aqui, e volto pra nós fazer o quadradinho, e continuar aqui. Então, fiz aqui os 11 pontos altos, agora nós vamos fazer um quadradinho, que o quadradinho é uma correntinha, pula apenas um de base, e faz um ponto alto. Agora, nós terminamos com aqui, 11 pontos altos, aqui no meio vai ser 9 quadradinhos novamente, faz 11 pontos altos aqui nesse coração, faz o quadradinho, faz 11 pontos altos novamente, e termina com 8 quadradinhos. Terminando, eu volto. Já terminei aqui, fazendo os 8 quadradinhos, agora nós vamos voltar fazendo 9 quadradinhos. Já fiz aqui, os 9 quadradinhos, que um deu em cima dos pontos altos, agora nós vamos fazer pontos altos, até nessa marcação, que vai ter um quadradinho. Então, vamos lá. Aqui, deu 2, 4, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um quadradinho. Fechamos esse de baixo. Que aqui, já começa um coração, no caso, o segundo. Do outro lado, nós fazemos um quadradinho, novamente. Agora, nós vamos fazer mais 7 pontos altos, e fazemos um quadradinho aqui no final. Então, essa carreira ficou assim, 9 quadradinhos aqui, 7 pontos altos, fecha um quadradinho, que são 3 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos. Aqui, faz 7 pontos altos, um quadradinho, fecha esse, faz outro quadradinho, 7 pontos altos, e termina com 9 quadradinhos. Eu vou terminar minha carreira, eu vou terminar minha carreira, e volto fazendo a outra. Já terminei a carreira, já terminei a carreira, que termina o coração. Esse coração tá pronto. Agora, é só repetir a carreira de baixo pra cima, e fazendo os corações. Essa próxima, essa próxima carreira, agora, será essa aqui, ó. Daí, vai subindo, vai subindo. Nós vamos fazer, além desse, mais 7 corações. No sétimo, eu vou voltar, porque, por ser o último aqui, vai ser somente com um quadradinho. Porque não vai, esse aqui, é assim, porque começa outro coração. Eu vou fazer o meu, e volto no último, pra terminar o coração, e dar o acabamento. Eu falei que, depois desse primeiro, nós teríamos que fazer mais 7, e eu acabei fazendo mais 8, pra dar 9 coração, pra dar o tamanho que eu preciso. Já cheguei no último. Aqui, eu fiz 9 coração, então. Tô no último, pra, que eu falei que ia voltar no último, que vai ser diferente, fechando aqui. Então, esse primeiro que nós já tínhamos feito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. E esse que nós já vamos terminar aqui. Então, aqui, nós vamos fazer, normal, fizemos aqui, os 7 pontos, pontos altos. Vamos fazer, vamos fazer, um quadradinho, aqui, que é normal, também. Aí, agora, lá embaixo, que nós, começava outro coração, nós fechava esse. Agora, nós vamos fazer um quadradinho, em cima desse quadradinho. Vamos fazer, mais um quadradinho. E aqui, desse lado, também, vamos fazer 7 pontos, pra continuar os quadradinhos. Então, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, o coração, o coração, o último coração, ficou assim. Agora, depois, dos 7 pontos altos, nós fazemos, desse lado, um quadradinho, em cima dos pontos altos. Vamos continuar fazendo, um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho em cima do quadradinho, um quadradinho, sete pontos altos, e terminamos de quadradinhos. E, agora, vamos fazer, mais uma carreira, um quadradinho. Ainda vamos fazer, mais uma carreira, só de quadradinhos, igual a do início. Terminando, eu volto, pra nós já começar a fazer o... O bico. Agora, terminado, já a última carreira de quadradinhos. Agora, nós já vamos começar a fazer o bico. Aqui, nós vamos, já vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer mais 3 pontos altos, aqui na lateral. Aqui, é um total de 4 pontos altos. Agora, no seguinte, já nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós pulamos um quadradinho, e no próximo, nós vamos fazer o bico, que agora é 3 pontos altos. 3 correntinhas, e vamos fazer um pico. E voltamos, fazer 3 pontos altos no mesmo quadradinho. Aqui, pulamos um quadradinho, e vamos fazer um ponto baixo no seguinte. Aqui, pulamos um quadradinho, e vamos fazer o próximo bico. E assim, vai ser até embaixo. Um bico, pulamos um quadradinho, um ponto baixo, pulamos um quadradinho, e faz um bico. Até aqui embaixo. Aqui, vai dar o ponto baixo nesse quadradinho, e já faz o bico aqui. Aqui, eu vou fazer até aqui, e volto pra nós fazer aqui em cima, na parte menor do tapete. Já terminei aqui a lateral, e agora, no último da lateral, nós vamos fazer 4 pontos altos. Fazemos 3 correntinhas pra fazer o picô, e aí, voltamos a fazer 4 pontos altos. Aqui no mesmo quadradinho. Aqui no mesmo quadradinho. 4 pontos altos. Aqui no mesmo quadradinho. 4 pontos altos. Então, ficou 4 pontos altos, o picôzinho, e 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer, no seguinte, nós já vamos fazer o ponto baixo. Agora, nós pulamos um quadradinho, e no próximo, nós já vamos fazer o biquinho. Então, agora, vai ser assim. Pula um, faz o biquinho, aqui pula um, e faz o ponto baixo. E vai até aqui, vai dar o ponto baixo, faz o bico de 4 pontos altos, a corrente, o picô, e 4 pontos altos. E fecha aqui com um ponto baixo, e desce fazendo. Quando chegar no final, eu volto pra nós encerrarmos juntos. Já fiz aqui em toda a volta, e chegamos aqui onde nós começamos, que foi 4 pontos altos. Então, aqui nós fizemos o ponto baixo, e aqui nós vamos colocar mais 4 pontos altos. 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas pra fazer o picô. E vamos lá na terceira correntinha, pra fechar com ponto baixíssimo. E aqui é só cortar o fio e arrematar. E aqui tá pronto. Vamos puxar pra frente e pra trás, e arrematar lá atrás. Então, agora já está finalizado a capa do fogão. Ficou enorme, ficou com 9 corações, mas dá pra fazer com menos também. Depende do tamanho do fogão, esse é pra um fogão de 5, 6 bocas, e pra ficar com caimento. Pra fazer esse bico, pra dar bem certinho, é só fazer os quadradinhos em números ímpares. Aqui, precisa contar até aqui, e daqui, aí em cima você conta, esse também, que dê impar também aqui, números ímpares. Que dá bem certinho, que dá bem certinho o bico daí. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima vídeo aula.